Olá, bom dia. Estamos aqui com o João Salavisa, realizador da longa-metragem Montanha, que vai estrear esta semana em Portugal. Vamos conversar um bocadinho com eles. Está aqui também aqui connosco o Luis Mendonça, o Ricardo Vieira de Lisboa, o João Lameira e eu sou o Carlos Natálio. E eu gostava de começar esta conversa por te perguntar uma coisa que é relativamente inevitável, certamente já falaste disto muito, mas que acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa, que é quais é que foram as principais dificuldades, mas também as principais coisas positivas nessa passagem do pequeno para o grande, na passagem das curtas para a longa. Bom, por lá há uma série de vicissitudes que são absolutamente incontornáveis, que é a grandeza das coisas, a própria duração do filme, por muito redundante que possa ser de falar nessa questão, amplifica o orçamento do filme, amplifica a estrutura de produção, amplifica a duração da rodagem e, de alguma forma, se os realizadores de cinema, pelo menos no modelo dito agora não se vê porque isto é só voz, mas estou a fazer umas aspas com as mãos, no modelo dito autoral, europeu, eu acho que particularmente em Portugal os realizadores recusam trabalhar num modelo muito corporativista em que esteja tudo muito segmentado e que cada função se resuma à sua função, não é? E numa estrutura assim um pouco mais horizontal e participativa do trabalho acaba por sobrar imensas coisas para eu fazer, não é? E é bom que seja assim, mas é... Portanto, há um lado que é... que é... eu tenho que me envolver muito mais na produção do filme numa longa-metragem, porque eu acho que ninguém mais do que o realizador, mesmo que tenha todo o apoio da produção, ninguém mais do que o realizador entende verdadeiramente o que é a matéria de um filme e onde é que essa matéria, que muitas vezes tem uma correspondência em cifrões. Portanto, há este lado muito pragmático que faz com que às vezes pareça que fazer um filme nos afasta um pouco da vertente artística, outra vez com aspas. Portanto, há uma... e houve dias de rodagem em que eu senti que toda esta parafernália que eu próprio propus servia para conseguir chegar aos 30 segundos ou aos 2 minutos de filme útil que tínhamos filmado e que de repente tudo parecia que fazia sentido no meio do caos que foi a rodagem, não é? Portanto, há este lado pragmático que para mim foi uma novidade, não é? Agora, por outro lado, do ponto de vista do processo e do que é fazer o filme, há uma coisa que é incrível que é... quer dizer, eu passei mesmo vários meses da minha vida com o David, ou seja, falo o David, mas do resto da equipa também, mas particularmente querendo fazer um filme onde se... onde um corpo em transformação de alguma forma conta a sua história e fazendo um filme que tem várias premissas em que eu tento verdadeiramente que seja um filme sobre a intimidade, que a intimidade de uma família que possa falar de outras coisas também, não é? Era preciso também que fazer o filme fosse uma experiência de intimidade e a intimidade constrói-se com o tempo, não é? Portanto, eu desde o dia em que conheci o David e que percebi que provavelmente ele ia ser o ator do filme, mesmo tendo ali um período em que continuei a ver exaustivamente miúdos, mas o quarto miúdo ou o quinto que eu vi foi o David. Portanto, voltei a ele meses depois, portanto, desde esse momento até à primeira fase da rodagem, não sei se depois houve uma paragem em meio da rodagem, as próprias... o som também, que é uma coisa que nós trabalhamos muitos meses e o David voltou para refazer algumas frases e por aí adiante. Portanto, há mesmo uma experiência de intimidade que permite que eu perceba mais ou menos o que é que estou a filmar e comece a entender um bocado a natureza das pessoas que escolhi ter à minha frente e também na relação com a equipa, mas essa de alguma forma já estava construída porque eu tenho trabalhado, assim, digamos, o núcleo duro têm sido mais ou menos as mesmas pessoas, pessoas que estudaram comigo, agora há a René, que é a minha companheira, que foi assistente de realização, o meu pai na montagem, portanto, e a Maria João, obviamente, que é produtora desde o Arena, que é o primeiro filme. Portanto, eu acho que esta espécie de experiência de intimidade e de experiência no tempo, mesmo de pessoas que estão juntas a tentar fazer um filme, tem consequências depois que eu acho que são positivas no filme. E nas curtas-metragens era um bocado uma espécie de coito interrompido, ou seja, ao fim da primeira semana ou da segunda semana de rodagem, quando eu sinto que queria dar mais tempo a filmar, acabou, não é? Eu se calhar gostava de perguntar a questão do processo, não é? Porque eu percebi, filmas muito e depois descobres o que é que vais usar ou não, não é? Ou não, exato, é isso. Mais ou menos. Porque eu, sempre que vi os teus filmes, ficava sempre com a ideia de que havia ali um... enfim, sentia muito estruturado, muito estudado. Depois comecei a ler coisas e, ai, filmei não sei quantas cenas de corrida e só aproveitei uma. Portanto, fiquei assim um bocadinho em choque. Neste filme em particular, eu não filme muito, na verdade, até por uma razão prática e econômica que eu tenho que filmar todos os meus filmes em película. Portanto, eu já parto para a rodagem sabendo que tenho um ratio de 1 para 6, ou uma coisa assim. Ou seja, muitas vezes filme 2 takes, 3 takes. Acho que jamais chegarei ao nível do Garrel, que filmou uma take e acabou. Mas filmo poucas takes, mas filme não é longa em particular. Houve uma altura que eu comecei a sentir que o filme podia, de alguma forma, seguir este lado muito sensorial da adolescência se eu começasse a pensar as cenas de uma forma autónoma, correndo também o risco que era chegar à montagem e o filme ser imontável. Mas comecei a perceber que esta lógica de causalidade, que se calhar um herói clássico ou, de alguma forma, mesmo os protagonistas das minhas curtas, que saiam de casa com o objetivo, ou seja, no Arena, no Rafa, por muito que mesmo no Rafa, que eu acho que é o filme que foi mais importante agora para o Montanha, há um miúdo que deambula e que se perde do seu objetivo, mas apesar de tudo, nós supomos que o filme vai acabar se ele encontrar ou não encontrar a mãe, nesse sentido até uma coisa relativamente clássica. E aqui, eu percebi que, por um lado, o antagonismo do filme era um antagonismo muito difícil de filmar, que é a espera por uma morte, mas se calhar mais do que isso, um miúdo que se recusa a crescer e que se recusa a enfrentar todas as etapas que as circunstâncias estão a impor. Em particular, essa recusa com a morte, todas as cenas do hospital, ele foge, ele não deixa que a mãe se aproxime nunca para falar sobre o avô. De alguma forma, é esta espécie de sombra que eu acho que acompanha o filme inteiro até ao fim. E, portanto, percebi que o... mas isto também são coisas que o David tem, que eu acho que é uma coisa um bocado transversal à adolescência, que é esta sensação de não se ter para onde ir, não é? Estes dias de... de não ter nada para fazer, esta espécie de vazio dos dias de verão, do miúdo, de Kned, uma periferia de Lisboa, num bairro relativamente desocupado. E, portanto, comecei a filmar muitas sequências que tinham uma espécie de... ou seja, se persegui impulsos muito instintivos de sentir... eu posso filmar o David a correr, ou eu posso filmar o David a fumar um cigarro com a Paulinha nas arcadas, nas varandas do prédio, ou aquela sequência do começo em que eles estão a ler aquele livro dos Freaks, que tem algumas personagens do Todd Browning lá no meio, foi uma sequência que eu não tinha nada para lhes propor do ponto de vista narrativo, mesmo dramatúrgico, foi um bocadinho uma configuração dos corpos segundo o conforto deles, ou seja, pensar como é que eles podiam ocupar o espaço e, a partir daí, tentarem o próprio encontrar uma forma lúdica de filmar sequências que também são puramente lúdicas, como essa. E depois há uma construção que é... isto, se calhar, é a coisa mais conservadora no filme, isto é quase como num filme de cowboys ou num filme clássico, que na primeira cena é apresentado um problema dramático, o avô, a mãe entra no quarto e informa o David que o avô está mal, não é? E, de alguma forma, isto contamina o resto do filme. Portanto, mesmo as sequências mais lúdicas, e que foram filmadas só com o intuito puramente lúdico, acabaram na montagem por serem impregnadas pelo seu contraponto, que é esta angústia que o David está a viver. E aí, sim, já é uma questão de montagem, de perceber como é que uma cena pode revelar o contrário daquilo para o qual parece ter sido filmada. Isso é interessante. Já agora, chegava na tua questão, tem a ver com esta porosidade entre todo o processo de produção, também de aprendizagem, de coabitação do realizador com os atores, entre os atores, mas... e o próprio filme, portanto, aquilo que é o objeto do filme. Isso lembra-me uma expressão muito conhecida do Rivete, que é, os grandes filmes são documentários sobre a sua rodagem. Ele tem essa que faz, enfim, acho que se aplica bem não só a este filme, um tenho, mas também aos outros. E mesmo nessa questão da própria espera, que estávamos agora a falar desse lado aberto, parecia que deste agora esse exemplo do livro, mas eu lembrei-me também do exemplo da cadeira de rodas, que foi também, enfim, provavelmente, se não houvesse essa disponibilidade para esperar por ela, essa cena não existiria. Pois, essa cena da cadeira de rodas, por exemplo, foi uma cena... ou seja, estes caminhos paralelos entre a história do filme e a história das pessoas que o estão a fazer, neste filme em particular, e quer dizer, o único termo de comparação são os outros filmes que fiz, que são as curtas-metragens, mas aqui em particular há imensos momentos absolutamente determinantes em que, de alguma forma, e que fizeram o filme seguir outros caminhos, em que a realidade se impôs e confrontou o próprio modelo de produção do filme. É uma delas, que eu acho que essa vocês já devem conhecer, mas ao fim da primeira semana de rodagem, e praticamente nada do que foi filmado na primeira semana de rodagem sobreviveu, porque o filme estava muito esquematizado e eu estava ainda a tentar filmar com uma relativa fidelidade ao guião, e depois encontrei os três miúdos aqui na bica, na verdade, e havia uma espécie de energia e uma sensação se calhar levemente erótica, havia alguns vestígios de desejos que estavam muito presentes, eles estavam eufóricos porque tinham-se conhecido há algumas semanas, há dois meses, mais ou menos, estavam também na euforia de estar a fazer um filme e, de repente, foi um choque forte que foi, eu deviera estar a filmar isto, ou pelo menos criar condições para que isto possa estar no filme, não é? E houve muitas outras coisas dessa ordem, essa cena da cadeira de rodas aconteceu, porque o David tem uma coisa que eu acho incrível, eu acho que foi que me apaixonou nele, que é esse lado muito físico com o espaço e com os corpos, ou seja, desde o primeiro dia da rodoagem, desta espécie de casting que nós fizemos, que ele entrou pela sala e mexia nas coisas e trocava as cadeiras de sítio, ou seja, é um tipo que entende um bocado a matéria das coisas, como tudo é parecível de alguma forma, isto parece assim muito, as coisas podem sair do sítio, não é? E isso para trabalhar é muito incrível, porque eu acho que as únicas instruções que eu gosto de dar são físicas, não é? sentas-te aqui, dizes isto, vais para a luz, ou seja, quando começa a entrar em teorias muito psicológicas sobre as personagens, eu começo a achar que aquilo é tudo redundante, mesmo que os autores profissionais, às vezes, até necessitem mais disso do que... E essa cena da cadeira de rodas aconteceu, e por isso é que eu estava a falar do lado físico do David, porque numa das sequências do hospital, à noite, e esta espera para filmar, eu acho que tinha um paralelo também com a espera pela morte do meu avô, era a coisa mais chata para o David, para aquele homem de 14 anos que está às 3 da manhã no hospital de Santa Maria, não é? À espera para filmar uma cena em que tem que estar parado a comer uma sanduíche, de uma violência, não é? E ele é também um paciente, e ele entrou numa enfermaria, à escondidas, roubou uma cadeira de rodas, de repente, quando andamos por nós, e está ele sozinho a tentar fazer equilibrismo na cadeira de rodas, produção louca, porque iam descobrir a cadeira de rodas, porque eu não podia estar a brincar no hospital, mas a verdade é que durante essa noite, também só para perceberem o amadurismo deste filme, em que o tempo de preparação do plano é tanto que o miúdo consegue aprender a fazer equilibrismo enquanto espera, mas ele aprendeu a equilibrar-se na cadeira, e eu tive vontade de filmar isso mais tarde, depois na cena, que foi filmada mais tarde, em que eles estão à espera da Paulinha, e o David está a brincar com uma cadeira de rodas, que não sabemos de quem é, nem interessa, e pedimos uma cadeira de rodas para... Portanto, é este lado também muito lúdico, que é, eu acho que o Chaplin conseguia fazer isto com o chapéu e com uma bengala, e acho que ninguém tem a capacidade de ser tão minimal nos recursos e nos adereços, eu acho que os atores precisam sempre destas coisas, de coisas em que nos chegam, mesmo aqui nós temos sismos, eu vou recorrendo à água, por não sei o que dizer, portanto, eu acho que é muito importante também trabalhar este lado físico, e o David tem muito esta capacidade de pegar nos objetos e utilizá-los e destruí-los também. Falas da maneira como os atores influenciaram o filme e a própria... E que houve mais liberdade, não sei se te entendi bem, que há mais liberdade neste filme do que nas tuas costas. Liberdade formal, claro. Mas depois tens planos muito construídos, eu lembro-me especialmente daquele plano de transição da grava-feira, que parece, pelo menos pareceu-me quando vi o filme, que choca um bocadinho com o resto. Como é que tu jogaste com estas duas coisas, com esta construção e com a coisa que as coisas vão acontecer? Pois. Do ponto de vista do, ou seja, puramente do enquadramento e da construção dramatúrgica da cena, eu acho que eu procuro sempre, e é por isso que eu demoro muito a filmar, quer dizer, eu acredito piamente nesta coisa que só há uma forma de filmar cada cena. E se houver muitas formas é porque a cena não é interessante. E, portanto, o trabalho de perceber o plano e de perceber a dramaturgia, de perceber o movimento dos corpos no espaço. Eu lembro, por exemplo, do Rafa, que muitas pessoas me falam do início do filme, que acham aquilo muito justo e muito da relação da irmã com o miúdo, mas aquilo é uma cena super trabalhada porque, de repente, tivemos dois dias a ensaiar para ouvir o Debussy ensaiar, porque tinha uma coisa meio pertenciosa, ensaios com o Debussy num bairro. Mas a ideia foi, precisamente, como é que esta movimentação do Rafa atrás da irmã podia ser feita de uma forma orgânica. E se pensarmos no início desse filme, sempre que a Joana de Verona sai de campo, o miúdo vai atrás, tem, portanto, esta espécie de relação de dependência que se tenta materializar em imagens e não necessariamente em coisas ditas. E isso foi uma cena muito trabalhada, que eu penso sempre muito depois quando filmei o Montanha, que é que coisas desta ordem eu estou à procura neste filme. Portanto, os planos ou o sítio onde eu ponho a câmara raramente é uma decisão, assim, de inspiração. Tive esta ideia e agora vou... é uma coisa muito pensada, não é? E essa cena, em particular, do plano 360 graus, isso é uma ideia roubada, na verdade, de uma curta da Chantal, vocês conhecem? Mas que nesse filme, o achamos, mas que nesse filme tem uma função, eu acho que didática, completamente diferente da minha, não é? Mas que neste filme eu tentei muito que essa cena, ou seja, nunca, agora já estamos aqui a entrar em questões, se calhar, de gramática, que podem ser aborrecidíssimas, mas que é, eu não sei filmar planos subjetivos e acho que nunca filmei planos subjetivos na vida e nem sei como é que se faz, não é? E nessa cena eu queria muito que se sente isso uma espécie de deambulação pelo espaço, que não é necessariamente da câmara, embora se sinta que é uma coisa, como dizes, muito construída, muito marcada, mas que fosse de alguma forma representativo do desconforto do miúdo a conhecer o universo feminino através dos seus objetos e não tanto de um corpo feminino, que na verdade nunca há um... nunca há a presença dos corpos de uma forma sexual, se calhar há de uma forma erótica, mas não sexual, não é? Portanto, há muitas cenas que são relativamente pensadas do ponto de vista do enquadramento, de dermaturgia, mas que eu tento sempre encontrar um contraponto com os atores, não é? E há muitas coisas que deixam de ser feitas porque eu percebo que não fazem sentido para eles, coisas tão simples como ser em que o miúdo entra em casa e encontra o Carlotto parecendo que não é nada, aquele momento em que ele abre a porta e bebe água, foi uma cena que demorou um imenso tempo a fazer, não é? Eu queria muito esta sensação que de alguma forma se vai repetindo e se projeta no fim do filme, que é que é que é isto do miúdo voltar a entrar em casa, não saber o que é que vai encontrar e que segredos às vezes ele traz da rua e, portanto, o que é que transformação ele tem quando abre uma porta e tem que sair do seu espaço individual que tem quando está na rua e tem que entrar no universo familiar. Portanto, há muitas coisas que são pensadas, mas eu acho que esta construção às vezes racional é a coisa de fazer um filme, mas que, idealmente, isto tudo dá uma volta enorme de 360 graus para se voltar à origem e à essência das premissas de uma cena. Eu penso muito sempre nestes pintores como o Gauguin e o Pierre Bonnard que filmavam de memória e não observando, não é? Mesmo quando filmaram, quando pintaram coisas do seu dia-a-dia, não é? O Pierre Bonnard pintou a mulher dele a vida inteira e ela nunca envelheceu nos quadros que ele pintou, mesmo que eu tenha pintado durante várias, algumas décadas, e ele dizia que pintava de memória porque a memória conserva a essência das coisas e o olhar transporta apenas a superfície, não é? Então, eu acho que filmar e, em particular, um filme sobre adolescentes, em que também há um pouco das minhas memórias no filme, passa muito, eu acho, por esta enorme construção, que às vezes é uma construção, para se tentar voltar à génese de qualquer coisa. Pai, gostava só de pegar, fizeste aí uma referência que é a ponte, para mim, muito boa para fazer esta questão, que é, no fundo, introduzir a questão do espaço através desta referência à La Chambre, da Chantal Akerman. Tu falaste desta influência e isso faz-me lembrar, faz-me pensar que uma das coisas que eu acho mais interessantes no Montanha é esta espécie de paradoxo entre um espaço interior e um espaço exterior. Ou seja, esta ideia de que, por um lado, há um impulso de uma vivência no subúrbio, mas, por outro lado, em muitas circunstâncias, parece que, mesmo no exterior, há uma espécie de um fechamento. Há um fechamento de enquadramento, nós estávamos a conversar antes, por exemplo, do plano da mota, por exemplo, onde nós não vemos o espaço, praticamente, a ser. E eu ia-te perguntar como é que vês esta relação com o espaço, como é que vês esta relação com o fechamento, não é? Esta relação do fechamento do espaço. Ou seja, como uma coisa mais, digamos, um espaço de segurança, como era um bocadinho a ideia da Chantal Akerman, ou como uma ideia de prisão, esta ideia de que há uma necessidade de, a pouco e pouco, ir abrindo. Nós estamos fechados e é preciso ir abrindo. Portanto, são duas perspectivas um bocadinho diferentes de um espaço fechado, não é? Um espaço é seguro, ou um espaço é uma prisão que é preciso. Bom, eu acho que estas, digamos, sensações que um plano ou que uma cena transmitem não têm necessariamente a ver com a grandeza de um plano, não é? E acho que o António Oni, já que falamos de arquitetura, foi exemplar na forma como utilizou o plano geral para filmar planos que poderiam ter sido filmados em plano fechado e que revelam muito esta ideia de solidão de uma personagem na cidade moderna, não é? Mas eu acho que as cenas que eu filmei neste filme, nos exteriores, são também cenas em que eu tentei procurar a intimidade e a vida privada mesmo em espaços públicos. Portanto, eu acho que é isto que transmite, de alguma forma, essa ideia de que falas de uma espécie de prisão ou uma espécie de... eu acho que é mais uma espécie de bolha emocional em que as personagens se encontram. Mas eu acho que isto é... tem a ver com este gesto subversivo dos adolescentes enquanto adultos imperfeitos, não é? que é... e de que falávamos há pouco sobre o David e a relação com o espaço, que é a apropriação sobre o espaço para fins pessoais, íntimos, lúdicos. E eu acho que isto está muito presente, ou seja, na cena em que ele fuma o cigarro com a Paulinha debaixo das arcadas, aquilo é um plano geral e depois eu faço aquele catinho para um plano fechado e é um momento em que eu queria muito jogar um bocado com esta espécie de gramática do grande plano do cinema clássico em que parece que eles vão beijar ou que vai acontecer qualquer coisa e de repente eu corto para um plano fechado e no plano fechado aquilo é muito mais frio do que no plano aberto em que parece que há uma relação meio romântica entre os dois ali naquele momento, não é? E aí é um momento em que se percebe isto que não tem necessariamente a ver com a escala dos planos mas sim com tentar filmar a forma como estes miúdos se apropriam do espaço e o transformam num espaço único e num espaço seu que é um bocado como no Tom Sawyer, não é? Não num ambiente urbano mas num ambiente completamente rural como é que aqueles miúdos encontram um espigueiro ou uma árvore e isso se torna um lugar de intimidade e de prazer e de pequenos esconderijos da adolescência portanto eu acho que essa sensação não terá tanto a ver com questões gramáticas mas principalmente com as coisas que eu propus filmar ou seja, narrativamente as coisas que são ditas e que são... Eu se calhar em relação à questão do... ou seja, porque eu percebi a ideia original era filmar nas avenidas novas mas por motivos... Efetivos. Efetivos, ok. Mas acabaste por filmar nos Olivais e de certa forma quase todos os teus filmes são em subúrbios não necessariamente nos Olivais mas em... Por acaso não é verdade. Isso é um equívoco. Ok. Muitas vezes por exemplo, como é que é isto de filmar em bairros sociais... Só filmei um bairro social na vida que foi no Arena, que é em Xelas e que também não é um subúrbio porque eu acho que isso é que é interessante porque Xelas, os Olivais ou o Martimuniz que é a casa dos brasileiros do Serro Negro ou o Rafa que esse sim é um subúrbio mas também não é um bairro social são tudo lugares com características completamente diferentes. A pergunta é exatamente essa. É que apesar de serem sempre... as zonas não comuns da vida do Lisboeta do Centro, por favor assim, são... o que é que os diferencia, não é? Pois, que é... eu queria ter filmado numas traseiras entre Estados Unidos e Avenida de Roma que são o quarteirão em frente ao quarteirão do Vá Vá onde o Paulo Rocha filmou a cena do sapateiro no Verdes Anos, principalmente por razões afetivas porque eu vivi dos dez aos quinze num prédio também de onze andares quando eu era o único miúdo num prédio de militares porque o meu avô que tinha morrido era um antigo militar que tinha estado em África, portanto são casas que pertencem ao exército e também por uma razão puramente afetiva que era tentar regressar aos sítios onde joguei futebol e onde também brinquei com as motas da Telepisa que estacionavam, nós dávamos voltinhas e largávamos a mota, mas também é sempre assim um amigo de um prédio, um amigo de outro, nunca tive esta ideia de um grupo e acho que também deve ser por isso que eu filmo sempre personagens relativamente solitárias, mesmo os adolescentes e queria ter filmado aí para poder perceber se era possível fazer um filme que revisitasse estes lugares e o que é que sobrava a tal ideia da memória. E depois encontramos este prédio nos Olivais que no fundo tem características arquitetónicas um pouco diferentes mas o espírito do edifício é muito semelhante e remeteu-o também para a minha própria adolescência, que é um prédio envelhecido e portanto qualquer contemplação de uma energia juvenil ali é uma espécie de luz, parece que faz todo o prédio vibrar quando o David descia as escadas a correr, mesmo durante a rodagem, aquilo de repente parece que acordava ou o vizinho saía de casa e a juventude fazia aquilo mover-se um pouco, não é? Mas os sítios onde filmei têm todos características muito diferentes. O Arena é efetivamente um bairro social, ou seja, é um bairro construído nos anos 70 com características ainda muito conservadoras do ponto de vista da sua construção, daquilo que deve ser um bairro social. Eu acho que até falei disto agora na apresentação do filme no Monumental que é, eu acho que o plano da ponte, da bicicleta, é um plano que de alguma forma eu acho que descodifica a ideologia que está por trás da forma como aqueles prédios foram construídos, que é estes pessoas vão viver dentro de um círculo e as relações fazem-se nas traseiras do prédio. Portanto, parece que o prédio já é construído para obrigar as pessoas a ficarem lá dentro e também é por isso que o filme se chama Arena, não é? Agora, aqui no Montanha, isto de filmar nos Olivais eu acho que é, acho que não foi um ponto de partida, mas que se transformou também depois numa observação e perceber que ruas e que esquinas, mesmo que a cidade não esteja muito evidenciada no filme, se calhar está mais no fora de campo ou mais nesta relação de distância nos planos gerais em que se vê a paisagem ao longe, mas é precisamente esta ideia de um bairro que envelheceu e que se calhar quando foi construído era uma espécie de mini utopia de Portugal, em que imensa gente de zonas diferentes do país e de classes sociais diferentes, que recebe um bocado os princípios da Carta de Atenas e de outras coisas, de outras ideias da arquitetura moderna, era uma cidade feita para os carros também, portanto, cada quarteirão é muito longe do outro e acreditava-se que Portugal ia ter uma revolução industrial, outra dia que íamos todos ter carros e andar de carro desta cidade moderna e hoje em dia aquilo é quase um paradoxo de Portugal inteiro, porque aquilo correu mal, mas as fundações de uma coisa gloriosa e heroica ainda estão lá, que são os prédios, hoje já todos escarpomidos e envelhecidos e com cicatrizes, não é? De alguma forma isto também reforça essa sensação de angústia dos dois ou três miúdos que moram por ali e que não têm muitos amigos e que parecem ser os únicos no bairro inteiro, porque não se sente muito a presença de outros jovens. Eu agora estava a pensar, porque pegaste-te no caso do Arena e até, enfim, trouxeste para a conversa uma interpretação, quer dizer, a origem do título, e isso leva-me também ao título do filme que me pôs a pensar sobre, precisamente, onde é que estava a paisagem, não é? Num filme chamado Montanha. E era curioso porque, mesmo aquilo que o Carlos estava a dizer na relação entre interiores e exteriores, entre a carne e as fachadas e por aí fora, portanto, neste confronto, eu estava, na minha cabeça, estava a pensar que, de facto, eu senti a paisagem muito nos corpos, portanto, desde logo naquela imagem inaugural das costas dele, não é? Ah, quando ele dorme, não é? Sim. E essa capacidade de encontrar essas, sobretudo em pessoas que passam o tempo a fazer nada, não é? E, portanto, no fundo descobrem o seu cinema, o seu grande cinema de paisagens, naquilo que os rodeia, não é? Falamos agora nos 360 graus e a dimensão também íntima, não é? Das coisas que envolvem e que fazem aquele espaço. E eu perguntava, precisamente, isso, quer dizer, é interessante porque, desse ponto de vista, pegando agora naquilo que falas, parece que é um filme pensado de fora para dentro, porque há esse conhecimento acumulado, não é? Pensa do que rodeia, ou do que os rodeia e do que faz o lugar, mas, depois, o filme parece que remete para este espaço mais interior, mais, não sei se é refúgio, se é prisão, mas, isto é, é, isto é muita clássica, que é, se é programático ou não, se é uma coisa... Não, absolutamente nada, ou seja, tenho uma relação nada programática com os meus filmes e, portanto, mesmo este filme, havia um desejo muito vago de filmar um adolescente de 14 anos e filmar esta idade meio mitológica do fim da infância e de passagem para a maturidade ou para a adolescência. Agora, há interesses e desejos e intuições minhas que, provavelmente, não se transformaram desde que fiz o meu primeiro filme, que é... Bom, por um lado, eu acho que o... eu lembro que tiveste a discussão no Borena, que é o que é que o tipo veste, e eu assumi alguma coisa que tenha uma história, não é? Aquela t-shirt do set, não há nenhuma simbologia no set, para a gente... Há alguma coisa que tenha uma história que possa ter sido do tio, do avô, do... E os espaços, eu acho que também contam histórias, e os corpos também contam histórias, e eu acho que o cinema serve também para isto, ou seja, o cinema fundo é esta possibilidade que as... que se calhar as outras artes não tinham em que, pela primeira vez, o retratado pode estar em movimento, não é? E, portanto, a contemplação também é feita um movimento e não apenas numa mulher olhar para ali, que fica pintado o clássico modelo na pintura. Então, eu penso sempre muito nisto, eu acho que isso aí não... não acho que tenha sido uma coisa que se tenha transformado, assim, tanto desde o Arena até aqui, que é, por um lado, que histórias é que um edifício, que histórias é que a arquitetura e a cidade estão a contar, não é? Porque eu acho que muitas vezes são histórias íntimas das pessoas que passam pelos lugares, mas, noutros casos, são a história de um país que está ali visível, e eu acho que no Verdes Andres isso é muito claro, no contraste entre aquelas hortas fora de Lisboa e depois as avenidas novas. Por outro lado, que histórias é que os corpos contam, não é? E não necessariamente os diálogos, aquilo que é dito. O que é que diz sobre o David a forma como ele acorda, ou o que é que diz sobre o David, a forma como ele beija a Paulinha, o que é que conta sobre o David, a forma como ele ocupa a secretária de uma forma meio provocadora na cena com a professora. Portanto, há este desejo vago de fazer um filme sobre o miúdo de 14 anos, mas rapidamente na rodagem isto se transforma num filme feito numa zona de muita intimidade, e onde o que eu procuro precisamente é que histórias é que eles me propõem com os seus corpos e com as suas vivências, não é? Porque eu acho que um filme também passa muito por descodificar o que é que um realizador consegue, ou seja, que coisas um realizador consegue descodificar nas pessoas que está a filmar e transformar isso em matéria de cinema. E acho que há tipos prodigiosos que simplesmente fazem entrevistas, não é? E há outros que decidem filmar os corpos, não é? E eu estou mais neste lado de os ensaios, o tempo que passamos juntos, muitas vezes serve precisamente para perceber como é que o David se senta, ou como é que a Maria João Pinho o acorda. Portanto, nesse sentido, o filme acaba por ser uma coisa que explode a partir deles, mais do que ideias prévias que eu possa ter, não? É que parece-me, só para complementar esta ideia, é que parece-me, de facto, um passo em frente o descobrires a montanha, não nos Olivais, mas descobrires a montanha nas costas do David. É que parece-me, desse ponto de vista, ou seja, se eu encontrei um western, portanto, um filme com essa dimensão de paisagem, eu encontrei sobretudo nos interiores, é muito interessante isso, de haver esse quase trabalho de prévio, não é, que até eu, de acumulação de conhecimentos. De intuições também, não tanto se calhar de conhecimentos, mas de intuições. Não, mas agora estamos a falar mesmo do lugar, dos Olivais, como uma espécie de país prometido, e, por exemplo, esse lado de cá. Sendo da piscina, também há esse lado muito de... Exatamente. Espero que aquilo não seja uma metáfora, mas se calhar cai ali o facilismo de uma metáfora. Mas os teus filmes puxam um pouco para uma ideia de metáfora, pode ser física, mas é... Sim, mas eu acho que tem curado em coisas muito concretas, não é? Sim, claro, claro. É uma metade dos petróleos e meio-meis, porque eu vou estar com as historiências metáforas, mas não elas não existem. Mas eu também entendo sempre que haja raízes muito concretas nos títulos do meu filme. O Serro Negro, a personagem vem de uma cidade que existe, chamada Serro Negro, em Santa Catarina, no Brasil. O Rafa é assumidamente um retrato, como o filme chama-se Rafa. E no Montanhas está um pouco mais vago. Mas eu acho que o título do filme, eu não sei muito bem quando é que surgiu, porque isto foi um anti-título, foi um working title, um palavrão, até ao fim da montagem. E nunca soube que título é que o filme ia ter. E esse título de trabalho, que no fundo era uma espécie de... Ou seja, eram aquelas sensações de não esquecer-me que está aqui um corpo em transformação, não esquecer-me também deste lado mitológico, um bocado dos ritos de passagem, como um rito dos Cherokee, em que um miúdo, um fim da infância, tem que subir a uma montanha de olhos vendados e passar uma noite sozinho às escuras. E se aguentar essa noite, pode voltar. E é homem, desde que não conta a ninguém aquilo que ouviu e aquilo que viveu nessa noite. Portanto, há muito também esta ideia da violência e destes segredos que o miúdo transporta. Mas também há esta coisa que eu acho que tem piada, que é que toda a gente me pergunta onde é que está a montanha. No filme onde eu acho que nem uma árvore se vê no filme, que eu me lembro. E é um filme que tem altitude, isso sem dúvida. E há esta suspensão também do espaço e do tempo suspenso. Mas que isto são muitas vezes ideias que, como eu já as consigo explicar relativamente bem, porque já pensei muito sobre isto, podem parecer ideias programáticas sobre o filme e não tanto relações à posteriori, que na verdade é o que são. Pegando um bocadinho no currículo... Que isto, desculpa, só que há que vá. Isto vem de coisas que eu acredito que são matéria orgânica antes de ser matéria do cinema. Ou seja, esta ideia de filmar o tempo suspenso e de filmar... David parece que flutua no filme inteiro. Isto podia ser uma ideia de cinema e, eventualmente, transforma-se numa ideia de cinema, mas tem uma género na própria adolescência do David, não é? Esta relação também com a arquitetura, não é? Que é... Sim, isso é curioso. Nós fazemos aqui 360 graus e agora vai voltar para o João, mas a primeira questão do João, acho que voltamos ao mesmo, que é essa espécie de... Uma tensão, uma tensão criativa entre essa dimensão mais, vamos por assim, analítica, mais metafórica, se quermos chamar, ou, enfim, reflexiva, melhor, e uma espécie de estado de desordem, de imprevisibilidade, de abertura, este quase estado, até mesmo, eu diria, sunâmbulo, desta adolescência sunâmbulo, suspensa. Eu diria que é um filme com os pés fora de chão, tem um bocado, a dizer, pegando naquela imagem da motoreta, não é? Sim, sim, sim. Eu queria pegar um bocadinho do Ricardo, que estava a dizer sobre o espaço, e que também estava a dizer sobre a arquitetura. Eu senti isto, e já percebi que quiseste filmar nas aberturas e não conseguiste, mas eu senti mesmo isto, e pode ser uma sensação minha, porque não conheço a Olivares, que cada personagem está deslocada naquele sítio. Porque eu tenho a ideia, conheço ou conheci aquelas personagens, ou pessoas parecidas, e que pertencem ou ao Alvalade, ou às minhas novas, ou à telheiras, e que esta personagem não está exatamente no sítio onde devia estar. E isto, pronto, é uma coisa, pode ser uma sensação, posso estar enganado. Não, a sensação é verdade. Mas se também acabaste de trabalhar essa deslocação, ou seja, se o facto de ter ido para os Olivares, de alguma maneira transformou a personagem, ou melhor, se sentiste essa deslocação, e se tivesse alguma coisa para dar a volta a isso? Não, isto parece uma questão aqui folclal, mas não é. O David mora num... Os miúdos que eu filmei são miúdos da periferia também. Ou seja, não cresceram nas avenidas, não passaram a infância em Alvalade como a adolescência. Portanto, o David mora em Louros, o Rodrigo mora na Margem Sul também, e a Cheia também mora ali, perto de Louros. Portanto, esta... E, aliás, em bairros que hoje em dia têm muito mais vida, e muito mais dinâmicas do cotidiano do que os Olivares, não é? Mas eu acho que, provavelmente, este deslocamento que o filme faz, que é o simples facto de eu colocar três adolescentes num bairro que está absolutamente enverdecido, já é uma espécie de provocação não pensada, não é? Porque mesmo quando filmávamos, eu lembro-me das pessoas do bairro, principalmente os velhos do prédio, reclamarem com aquela confusão toda que tinha mesmo que ver com os miúdos gritarem de uma janela para a outra, e à hora do almoço subiam e desciam os oito andares a correr. Agora, eu acho que esta espécie de deslocação, ou de sensação de... esta coisa meio inadaptada que o David parece ter, eu sinto-a em todos os lugares que ele ocupa e não apenas no bairro. Portanto, não acho que seja uma coisa aqui um pouco... Não acho que tenha a ver nem com a história dele, nem com a minha, mas tem a ver com a própria situação que o filme propõe que ele está a viver. Porque ele é uma espécie de miúdo que está permanentemente em fuga de todos os sítios que... de todos os sítios onde vai, do hospital, da discoteca, da casa com a piscina no fim do filme, da escola, é um miúdo completamente em fuga. Nesse sentido, se calhar o filme que eu vi mais vezes para fazer este filme foi o Rebel Without a Cause do Nick Roy, que se calhar não é uma coisa que se sinta nem que se vê e que... E acho que não há, assim, tantos pontos de contacto entre o filme, além das coisas mais concretas, de ser um filme... Porque eu também me interessa muito este... O que é que é o lugar do cinema, não é? E eu... A mim irrita-me um pouco esta pertença neutralidade. Eu acho que o meu pai é montador também, não é? Ele montou este filme e ele diz sempre que a coisa que mais o irrita enquanto montador e provavelmente enquanto espectador são os filmes sem pontos de vista, não é? Os filmes que não se comprometem, de uma forma ou de outra, com aquilo que estão a filmar. Eu acho que é importante também que um realizador se inscreva no filme que está a filmar. E por isso é que eu acho que no filme se sente também um espaço de cinema, em alguns momentos, que pode ser exagerado e contraditório, por exemplo, com cenas absolutamente improvisadas, como a cena da ponta, em que eles falam sobre o suicídio, não é? Mas que, de alguma forma, para mim é muito importante haver um contraponto ao naturalismo. Ou seja, eu não acho que os meus filmes sejam filmes naturalistas, como são estes muitos filmes com adolescentes, de câmara a mão e que trabalham só com base no improviso e contem-me as vossas histórias. Eu reproduzo exatamente o que vocês me contaram. Portanto, eu acho que há... Portanto, este espaço de cinema, se calhar também constrói sensações que são contraditórias e complexas. Já agora se respondeu. Tu fostes centro ao centro da cidade. Aliás, só tens no Rafa e ele está claramente a visitar. É um turista, não é? É um estrangeiro. Um estrangeiro. Mas tu sentes isso que... Ou seja, isso é, obviamente, propositário. Sim, mas no Rafa eu quis muito fazer esse movimento de filmar, finalmente, o centro da cidade e o Chitros. Deu movimento, que eu conheço e que, de uma vida social, acontece, acho que imagino que é você também aqui nestes 10 quarteirões da linha verde. E quis muito filmar o centro de Lisboa e pegar mesmo esta ideia dos lugares reconhecíveis, o Rocio, a Praça da Figueira, seguindo a lógica de um miúdo que vem de fora. Não é um turista, mas é um estrangeiro. Nos outros filmes eu gosto muito também de pensar que o contexto não pode ser tudo na vida de uma... Eu acho que esse é o grande equívoco do dito cinema social, que é, aniquila a individualidade das pessoas que filma ao condicioná-las exclusivamente ao meio. E eu mesmo, quando filmei em bairros sociais, como no Arena ou numa espécie de semi-periferia, como são os Olivais, tento sempre filmar alguma interioridade das pessoas que estou a filmar e um pouco também das suas histórias. Isto tem a ver com os corpos, não é? Que é o que eu mais gosto de tentar perceber o que é que os corpos contam. E isto são coisas que transcendem o lado social, o mesmo geográfico, como diz o sítio no filme. Que, no fundo, é aquele equilíbrio inicial que falávamos desta relação interior-exterior, não é? Esta ideia de que, às vezes, para fazer um filme sobre o exterior, é tão importante filmar as questões internas das pessoas que habitam nesse espaço e vice-versa. Eu acredito piamente nisto que é um, quer dizer, se chegar aos 100 anos a filmar como o Olivais, espero que no último filme eu finalmente consiga filmar um país inteiro sem sair de quatro paredes. Há aquele próximo filme, aquele trailer da Vianal, não é? Do Olivais, é que é só um riacho. Acho lindíssimo. A minha pergunta não é a mesma pergunta, é só uma curiosidade que é, referindo-se aos Westerns, não é? E eu, não sei, para mim, mudar Cheyenne para Paulinho, há qualquer coisa que eu não percebo. Mas pronto, se é um nome belíssimo, é um nome belíssimo. Mas é um nome que ia parecer uma citação. Exato, eu sei. Ia ser dramático ter uma citação do John Forn. Mas isso tem a ver com essa coisa estretográfica, ou estretigráfica, que é essa coisa de pôr por baixo, não é? Sim, claro. Mas montanha que é montanha... Porque há imensas coisas no filme, que se eu disser, vocês depois podem perfeitamente falar delas como referências, ou citações, ou remissões, mas que na verdade são apropriações minhas, provavelmente por incapacidade e inexperiência, que é perceber como é que outros conseguiram fazer certas coisas e como é que eu posso... Ou seja, há uma cena dos carrinhos de choque, felizmente ninguém falou daquilo como uma citação, portanto eu já estou à vontade para falar. Aquilo é uma... Vocês que são cinéfilos vão-se lembrar. A única cena de sexo que o Bresson filmou que eu me lembro, na verdade, acontece nos carrinhos de choque, no Mochete, quando ela dá aquelas pancadas com o tipo mais velho e depois o pai chega e dá-lhe uma palmada, repreende-a. E eu quis muito perceber como é que podia filmar o desejo, sem que isso fosse verbalizado, filmar também o desejo de uma forma lúdica, porque é o que eu acho que é muito bonito, e não só na adolescência, mas que é como é que o desejo se manifesta muitas vezes de formas absolutamente infantis, não é? O desejo sexual, que é uma coisa carnal e adulta e violenta, não é? Portanto, nos carrinhos de choque, não é uma citação, é mesmo uma... São os carros possíveis também de um level de ar-a-coz de sol e vai. Exatamente, não há mais. Eu tinha só, se calhar, uma questão, porque tu falaste exatamente da cena com a professora. E neste filme e também noutros, sente-se muitas vezes esta presença de uma certa autoridade fora de campo, e que não há espaço para a autoridade dentro dos teus filmes, que quem manda fica de fora. Eu sinto um bocadinho esta... todas as personagens têm algum lado de delinquência, de fight the power, num certo sentido de... eu não estou bem aqui e oponho-me ao que aqui está, não é? Tu sentes-te assim ou são só mesmo os personagens? Não, eu acho que as pessoas... eu acho que são pequenas subversões que são feitas por pessoas que continuam vivas, que é o que se manifestam na relação com as instituições, não é? E eu acho que a violência das instituições é precisamente a sua invisibilidade, não é? E por isso é que eu no Arena, no Rafa e no Serro Negro e agora no Montanha, sempre que há... sempre que eu filmo numa instituição, seja a escola, o hospital, ou a esquadra de polícia, eu gosto muito também de pensar as instituições como um reflexo da sociedade em que se inserem, e acho que obviamente nem vale a pena falar no Wiseman, que é o tipo mais óbvio, assim, dos que filmaram as instituições, mas eu... esta espécie de negação do contracampo é também a possibilidade de dar às personagens que filmam um gesto de subversão que a elas próprias refletem a instituição e o seu desconforto. Portanto, eu não filmar a professora no Montanha, ou não filmar os polícias que falam com o Rafa no Rafa. Ou o pai do Rodrigo Perdigão neste filme de Montanha. O pai dele, não é? Que aparece no... fala pelo intercomunicador. Ou o pai do Rodrigo Perdigão, sim, que eu tinha pensado nisso, mas também é assim. Mas o teu avô também nunca aparece, o avô não é propriamente uma figura de autoridade. Mas o avô é outra coisa, que é a presença da morte. E, portanto, todas as coisas dependentes de transversais e que estão impregnadas nas pessoas que estão a filmar, eu tento que sejam refletidas no corpo e no rosto e no olhar mais do que filmá-las mesmo. E, portanto, esta recusa de filmar a morte, que no fundo seria filmar o avô numa cama do hospital, a desfalecer, ou de filmar a autoridade, segue o mesmo princípio, não é? E que é muito interessante, quando tu estavas a referir uma das coisas, disseste quase no início a ideia de que eu não consigo filmar planos subjetivos, não é? Na verdade, esta ideia de que, se calhar, todo o filme é um plano subjetivo, embora não tecnicamente um plano subjetivo. Eu acho isso muito interessante, aliás, já tinha achado interessante numa expressão, numa entrevista que tu deste agora há pouco tempo, em que tens uma expressão que dizes que não consegues filmar, salvo erro que era, que tens dificuldade em filmar a imaterialidade das coisas. Diz-se uma coisa assim deste género. Mais do que a espiritualidade. E eu acho muito interessante isto por dois motivos. Primeiro, talvez isto chegasse a uma pergunta. Não, primeiro porque há este discurso perfeitamente raro num cineasta, que já tem várias curtas, mas que esta é a primeira longa, esta é a ideia recorrente de conseguir afirmar que não sabe fazer uma coisa. Por oposição a esta ideia, muito recorrente, das primeiras filmes, como o Vejam Lá o que eu consigo fazer. E eu acho interessante que, aparentemente, este desconhecimento, no teu caso, é sempre, não só assumido, como transformado numa força, uma fraqueza, que é um desconhecimento transformado numa força. E eu gostava de saber se tens alguma consciência da forma como este processo de assunção, uma certa honestidade, de fazer filmes para descobrir coisas e fazer coisas. Não só descobrir o espaço, mas descobrir a técnica do cinema. Isto, por um lado. E, por outro lado, em relação à questão concreta da imaterialidade, tem a ver com essa referência do borrasson, não é? Esta ideia de que as coisas concretas, e isso vê-se muito no teu filme, não só pelas recusas dos contracampos, mas esta ideia de que das coisas concretas, dos índices de observação concretos, se pode extrair uma coisa mais vasta, pode ser uma coisa mais vasta, não só um sinal de toda uma narrativa, toda uma ideia de narrativa global, da história do filme, mas uma ideia mais vasta de um edifício ser uma consequência do estado do país, ou mesmo que o concreto, o particular, seja um índice de algo mais vasto e tal questão da espiritualidade, a questão da imaterialidade. Eu acho isso muito interessante, essa relação entre o particular e o todo. Tudo isto para, resumindo, gostava que falasse um bocadinho desta, não só desta ideia da potência do particular, não é? Para abrir para o todo, e, por outro lado, desta solução, deste discurso de universidade, dizer, eu não sei fazer isto, eu fiz isto para aprender a fazer. Pois. E para descobrir também, não é? Para descobrir, já também. Ou seja, não tanta coisa autodidática, mas é assim, para descobrir, não é? Ora bem, a ver se eu me consigo explicar. Bom, eu, das poucas coisas que acredito, piamente, para o qual o cinema pode servir, é para filmar a intimidade. E isto é uma... tenho pensado imenso sobre isto, e acho que só durante o Montanha, é que isto se tornou, assim, uma máxima, quase, que eu podia escrever na parede, mas que é... Ou seja, se calhar o cinema não serve para mais nada, além de filmar a intimidade, porque o curso da história apagou todos os indivíduos, não é? Ou seja, mesmo o Napoleão morá à parte, não é? Ninguém nunca saberá como é que o Napoleão... Dormia com as criadinhas, ou como é que o Napoleão almoçava, ou como é que o Napoleão... E estou a pegar, mesmo assim, numa figura histórica de propósito, não é? E, de repente, o cinema, se calhar não mais nem menos do que a literatura nem a pintura, mas é o que nós fazemos, não é? Permitiu, precisamente, olhar também para a história, porque esta ideia goadardiana do cinema enquanto história, com a Rá Grande, eu acho muito profunda, mas ninguém pensa que está a fazer história quando filmam um filme, acho que é um grande equívoco acreditar-se que um filme é um documento histórico mais do que um documento de intimidade, não é? Então, eu acho muito importante perceber como é que, filmando, me consigo verdadeiramente aproximar deste lado íntimo e doméstico e filmar quase com o mesmo prazer, ou a mesma ternura, se calhar, ou o mesmo amor pelas pessoas que estou a filmar, quase como um álbum fotográfico de família que é, que é, que é, que é, eu acho que é impossível não ficar convido com algum familiar de qualquer pessoa, não? Ou seja, quando vamos à casa de alguém, uma avó nos mostra e nós conhecemos aquilo, já sabemos que vai ser a festa de anos e o bebê a andar e tudo isso, mas há qualquer coisa nessa coleção de memórias da intimidade, de pequenos gestos do cotidiano, que de repente são um, o álbum de famílias em si mesmo, é uma montagem, não é? É uma ideia de montagem, de fragmentos verdadeiramente da vida familiar e depois ainda há este lado que é o álbum de família, de uma família desconhecida, só interessa àquela família, não é? E, portanto, eu acredito também nesta ideia que depois é muito difícil defenderes quando queres fazer um filme, que alguém te financia o teu filme, que é, se calhar, os grandes filmes só interessam mesmo às pessoas que o fizeram, não é? Eu acho que o que eu mais gosto no ver dos anos, estou sempre por falar neste filme, é precisamente o lado verdadeiramente doméstico, que é o encontro do, não me lembro agora do nome deles dois, mas na casa dela em que estão a trocar as roupas da patroa, ou seja, isto são situações absolutamente desinteressantes do ponto de vista histórico, portanto, é sábado de tudo que falavas, mas que para as filmares tens que ter um interesse profundíssimo ao nível de uma avó que fotografa o neto de um álbum familiar. Portanto, eu vejo um bocado os filmes que quero fazer de aqui para a frente, cada vez mais como um álbum de família, mas não consigo dizer nada de mais erudito sobre essa questão que é, porque é que fotografamos as pessoas que, bom, agora já não tentamos, porque é que fotografamos as pessoas que nos são próximas, se aquilo que as fotografias nos revelam é exatamente aquilo que nós já sabemos, não é? E porque é que mesmo assim continuamos compulsivamente a querer fotografar e observar as pessoas de quem gostamos. E eu acho que o gesto de fazer um filme e os filmes que eu gosto, eu acho que mesmo quando tem uma amplitude histórica, o apocalipse não, que eu acho que é um filmaço, não é? Mas o... mas há um lado também muito de descobrir coisas profundamente íntimas, num tipo que está no Vietnã num contexto completamente exótico e desconhecido, portanto, eu acho que isto nem tem a ver com aquele clichê dizer só filmar o que se conhece, assim quase no sentido garreliano da coisa, que é só vou filmar o meu filho, o meu pai, o meu... não tem necessariamente a ver com isto, não é? Mas tem a ver com as pessoas que se escolhe filmar, porque é que se escolhe filmar essas pessoas e o que é que elas têm de único, não é? Uma das coisas que eu fazia no casting, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, que é pedir aos miúdos duas coisas. Uma era... dava-lhes certos do Noites Brancas do Dostoevsky para lerem e eles não percebiam nada do que estavam a ler. E a outra é pedir-lhes que olhassem para a câmara durante três minutos e mais tarde em casa punha músicas, normalmente de filmes do Ozu, que são muito marcadas e muito quase barrocas, por cima daquele olhar. E esse contraponto dava-me sempre uma sensação muito forte, que é, por um lado, isto é um filme, de repente, ou seja, é o Dostoevsky, eles liam aquilo com os pontos e com as vírgulas com uma linguagem relativamente erudita, eles estão a dizer coisas que não estão a perceber, mas mesmo assim eu sinto, nalguns, não é? vestígios de quem eles são, mesmo com esta construção. E a mesma coisa com os miúdos que eu podia olhar para a câmara. Claro que isto é uma coisa absolutamente pessoal e intuitiva e outra pessoa ia ter sensações diferentes, e eu só me posso referir às minhas sensações. Mas isto de ver um miúdo olhar para a câmara e, de repente, com uma música de um filme clássico por cima, ou seja, o cinema provocar também a realidade, aquilo assumia este lado histórico e eloquente de um filme e, mesmo assim, às vezes sobravam vestígios de quem eu estava a filmar. Normalmente eram essas pessoas que eu depois queria reencontrar e perceber se seriam... Na verdade, acho que não respondia a tu pergunta. Não, mas as pessoas estão escamadas em... Enfim... Não, isso faz-me lembrar um bocadinho alguns métodos de ração, a coisa da procurar a verdade das pessoas além da transformação, não é? Sabemos, os atores em modelos, que não é exatamente puro no teu caso, mas que têm qualquer coisa de verdade. E, para mim, o que é extraordinário, parece ser evidente, mas parece às vezes ser muito esquecido, esta ideia de que a intimidade ou o familiar contém-se o germe de um todo gigantesco, de um todo cósmico. E isso é muito... é bom que se afirme isto muitas vezes, não é? Porque se esquece muito... Mas eu acho que é que a história confronta a vida privada, que é... Todos os gestos que nós temos são a consequência, quer dizer, quando eu faço isto, é a consequência de 31 anos de vida. Isto num lado pessoal e de 31 anos de vida, num contexto que é... Ninguém faz isto da mesma forma. Um rico fará de outra forma e, portanto, aí há o lado social, que também contamina os nossos gestos do cotidiano, mas também há um lado que eu acho que é profundamente ancorado em coisas, se calhar, mais místicas, não sei, mais interiores. Eu agora posso conduzir ou reconduzir uma das coisas que estavas a falar ontem, que tem, e falaste agora do Elber Aracoz, que é um filme... é atido e, quer dizer, hoje em dia, é visto também como um retrato geracional. É um filme muito historicamente situado, é muito historicamente marcado. E isso é uma das coisas também que falaste numa entrevista, penso que foi entrevista ao público, que foi colocado pela Vaz Câmara, se bem me recordo, que era o facto do filme não ter marcas de contemporaneidade. E isso também se inscreve nessa tentativa de não... A minha pergunta é, primeiro, é se há a pretensão ou não de fazer um retrato geracional. Falaste um bocadinho que havia uma certa intenção política, não é, de comentar um certo alinhamento de uma... Mas isso foi uma consequência, posso falar sobre isso? Pronto, é que fundamentalmente era isso. Eu gosto, eu acho a ideia de retrato uma coisa belíssima. Esta ideia do retrato clássico, da pintura, do... Acho que é uma... Acho que é uma... Há uma relação quase... Que tem imensas camadas, tem camadas de desejo, camadas sexuais, mas também camadas sociais quando se faz um retrato. Mas eu gosto da ideia de retrato pensando em pessoas, não é? Portanto, esta ideia de um retrato geracional, um retrato de um país... Eu acho que todos os filmes que partem daqui estão condenados a ser um equívoco. Mesmo que nos possam enganar muito bem, não é? Porque um retrato do país, perante esta impossibilidade quase ontológica de filmar um país inteiro, o que sobra é a pessoa que se propõe a fazer um retrato de um país, de um país ou de outra situação. Portanto, isso passa a ser um retrato de si próprio. Eu acho que o verdadeiro autorretrato são autorretratos acidentais, não é? Quando o retrato tem a ver com... Isto para dizer o quê? O que eu quis fazer foi um retrato do David, tal como no Rafa, um retrato do Rafa, e por isso é que eu acho que são os meus filmes que se vão afastando de uma ideia... Eu gosto muito do Arena, por razões afetivas por tudo isso, mas cada vez mais sinto que é um filme com imenso cinema e em que eu sinto demais, hoje olhando para trás, o meu prazer lúdico e o meu deslumbre por poder estar a fazer um filme, do que propriamente quando eu comparo o Rafa, que é a terceira curta-metragem, e como eu acho que há ali momentos em que eu consigo hoje continuar a vê-lo e comparo isso com o Arena, e se calhar o Arena acho que é um filme que eu enquadro mais um bai, um retrato, uma situação, e o ponto de partida também era uma coisa mais pensada. E no Montanha verdadeiramente eu só queria filmar um miúdo e só queria criar condições para poder filmá-lo idealmente durante muito tempo, não é? Claro que eu acho que depois os filmes refletem e amplificam outras coisas, não é? Eu agora quando começo a ver o filme em Portugal depois de ele ter viajado lá fora, muita gente me vem falar do filme por outras questões, enfim, a maior parte das pessoas fica muito encantada ou fascinada pela presença do David, mas acabam por me falar sobre a falência das instituições, sobre estas famílias que foram quebradas pela crise, portanto há vestígios da realidade social que invadem um filme cujo ponto de partida é mesmo filmar um miúdo, não é? Porque o fato de ouvir é crãs e telemóveis e por fora... Isso tem mais uma resposta que tem a ver por uma incapacidade também, que eu não sei como é que se filmam, não sei filmar a tecnologia e já tentei e nunca consegui. E eu acho que só os países mais industrializados, como o cinema, acho, asiático, coreano e americano, obviamente, o António Campos fez aquele filme que eu não me lembro o nome... After School... After School... Acho que eles já conseguiram transformar a tecnologia também em matéria dramatúrgica, não é? E eu acho que o cinema, se calhar europeu, pelo menos a maior parte das coisas que eu me lembro, utiliza sempre a tecnologia só como uma muleta narrativa. E eu, para isso, não me interessava. Mas como é que um telemóvel pode ser um objeto com a mesma força emocional de uma carta de amor? Acho que isto é uma questão super complexa, por muito que pareça fútil, porque a nossa vida toda hoje está rodeada até que nos vimos. Mas como é que a brutalidade de uma mensagem de Facebook se pode transformar em matéria de cinema? Eu não sei. Portanto, decidi não filmar isso. Mas também há uma raiz nesta decisão, muito concreta, que é... O David, quando filmámos o filme, esquecia-se do telemóvel, não tinha Facebook. Era um miúdo de rua, verdadeiramente, porque a rotina dele é sair de casa às 9 da manhã, encontrar os amigos, andar de skate nos prédios do bairro dele, jogar futebol. Todos os miúdos que filmei são jogadores de futebol, não é? No Rafa, no Arena, no Montanha, todos eles são jogadores. Portanto, tem este lado de fruição física. Mas que não entra. Mas que não entra diretamente, ou seja, não os filma a jogar futebol, mas há um lado físico no David que eu acho que a forma como ele ocupa o espaço é muito... Eu acho que é muito impressionante, não é? A forma como ele ocupa o espaço nesta coisa, como é que uma personagem ocupa o espaço. Os atores do cinema clássico todos eram... faziam e assim, não é? Eu gostava só fazer mais uma pergunta, mas é mesmo já mais pessoal, que é... pessoal, não sei, para mim. Ou seja, apesar de ser um filme todo sobre a intimidade, para mim fica o plano da grua, não é? Da grua a balançar. E não sei, há qualquer coisa de que a câmera aí fez uma panorâmica para a esquerda e deixou de se importar durante 5 segundos com os personagens. Sim. E eu fiquei assim, apaixonado por esses segundos. E houve mais momentos no filme que eu depois não usei, mas esta sensação que eu acho que nunca tinha filmado espaços vazios, ou pelo menos a câmera deliberadamente... Afastar-se. 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 E isso foi uma coisa que eu senti que eu acho que vou... provavelmente... é possível que me apeteça fazer isso mais vezes, porque no montanha, e mesmo o plano dos 360, embora parte desta premissa de filmar o espaço é um bocadinho... Como é que a câmera, como nos filmes do Bresson, ou mesmo do Aki Chapong, que eu acho que é assim... fascinante... Como é que a câmera pode assumir uma presença também quase espiritual para filmar a matéria, não é? E nos filmes do Aki Chapong isso está muito presente porque ele liberta-se das personagens... Claro que há uma tradição muito materialista em 90% dos filmes, quer dizer, mesmo se pensarmos nesta linhagem, mesmo em Portugal, de Lumière, Chaplin, Forer, Paulo Rocha, António Reis, Pedro Acosta, não é? São tipos muito, muito materialistas a filmar e eu também sinto que não consigo filmar outras coisas que não pessoas, mas no montanha comecei a perceber, há alguns momentos, que havia uma relação qualquer de afeto entre as pessoas que filmavam e o espaço, que podia começar a permitir esta quase liberdade da câmera se afastar e isso não ser uma câmera que comenta, não é? Ou seja, a câmera continuar com os personagens afastando-se, não é? O que eu acho que é um procedimento super complexo que eu gostava de fazer mais. Distrai-se, não é? Distrai-se. Distrai-se. Pode ser um holofote aqui de lado a pescar e que não interessa, pode ser poluição, mas também pode ser esta coisa que eu temo que é a câmera que comenta, não é? A câmera que teclara coisas, não é? Distrai-se, mas é a câmera que observa, não é? A câmera que... Distrai-se, é diferente, porque é a câmera que comenta, não é? Olhem aqui para o bairro dos Olivais, olhem para esta piscina vazia, mas é que há bocado eu disse, receio de ter feito aí uma metáfora sem ter muita vontade disso, mas que é como é que o filme, este espaço, isto, refere-se, na verdade, às memórias dos miúdos que provavelmente passaram a sua infância nesta piscina e agora até a piscina está em obras e eles não têm mesmo nenhum sítio para onde ir. Distrai-se, mas esse receio foi um receio que tu detectaste à posteriori, não é? Ou seja, este receio de ver o plano e dizer isto é capaz de funcionar como comentário, não é? Sim, a filmar também, mas depois eu acho que as coisas assumem outra função na montagem, não é? Outra leitura. Mas a filmar, filmei muitas coisas em que a câmera via um plano em que o David andava por um muro nos Olivais e era um trevo enorme e no fim do plano a câmera afastava-se e filmava as árvores. Um bocado como no, há um plano no começo do primeiro filme do Lisandro, do, 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 não, do segundo. Do Os Moertos. Do Os Moertos em que o tipo entra num carro e a câmera sobe e filma as árvores e hoje acho esse gesto super bonito porque nesse filme o tipo finalmente saiu da prisão e de repente as árvores não são um comentário do realizador, são mesmo uma ligação muito forte entre um corpo livre e a natureza, portanto não é um comentário, não é? E eu lembrei-me disso quando filmei o David, mas depois não, aquilo não funcionava. Acho que falta a sua última questão que é, já é tradicional, não é projetos para o futuro. Não, não, a última sou eu. Não, claro. Abolida do léxico com os retos. Vamos, vamos mascarar um bocadinho a pergunta. E mascará-la é... Sem usar a palavra progresso. Não. E sem usar a palavra progresso. Bem, hoje é um dia supostamente de alguma... De alguma esperança. Esperança, não? Sim. Projetos para... Tanta coisa e agora... Espere aí. Mas eu posso pôr uma e depois outra. Sim. Eu tinha pensado uma, não era só isto, este garçol assim. Ah, eu ia-te perguntar, afirmaste também recentemente esta ideia de que com 31 anos que tinhas visto estes miúdos, na verdade, já com uma certa distância. E eu ia-te perguntar se, não enquanto espectador, porque isso cabe a nós decidir enquanto espectadores se o filme transporta um olhar nostálgico ou não, mas enquanto estavas a criar, ou seja, estas situações e a filmá-las, ou seja, nesta mecânica de rodagem, se sentiste alguma vez que já tinhas este olhar um pouco nostálgico em relação a uma coisa que já estava lá atrás e se achas que isso te influenciou no processo. E partindo daí, havendo ou não esse olhar nostálgico, que outras realidades... Não, que outras realidades não serão olhadas com esse olhar nostálgico. Sim, sim, sim. Projeto-me para o futuro. Outro lugar. Sim. Eu apagar a coisa e tu as mulheres. Não, eu acho que esta ideia de tentar filmar memórias, eu acho que mesmo que venha a fazer filmes absolutamente... Ficção científica. Exato. Ficção científica ou absolutamente ancorados em... Quer dizer, se eu fosse filmar agora a campanha eleitoral do António Costa, acho que ia mesmo assim tentar filmar isso com uma sensação de... se a memória de qualquer coisa, mesmo que seja uma construção, me pode levar mais longe do que a aparente superfície das coisas, não é? Disse a campanha do António Costa, porque eu acho que ele agora vai estar quatro anos em campanha eleitoral e permitia-se fazer um filme como um estadista durante quatro anos. Mas eu agora um... as coisas quero filmar a seguir. Estou a pensar num filme que vai ser co-realizado com a René, que é a minha companheira e que foi assistente de realização no Montanha e vamos filmar no Brasil com um povo indígena, com quem ela vive já ou trabalha já há cerca de quatro anos e eu o ano passado, enquanto esperava pela estreia do Montanha, passei duas temporadas lá de três meses e de mais três meses, portanto há também este lado familiar porque agora tenho uma família nova de falar, isto faz mesmo parte dos ritos também, destes tipos que são os Karaô e estamos a tentar fazer um filme que por um lado, bom, continua a ser um filme muito familiar pela forma como vai ser feito, porque é um filme feito a dois, já este lado também se calhar romântico, provavelmente o meu pai é possível que monte também o filme, portanto continua a ser um filme que vai ser filmado, ou seja, um lado mais político pelas próprias circunstâncias em que vai ser filmado, ou seja, acho que todos os filmes têm o seu lado político mas este vai, vai tocar, mesmo que eu não queira, em questões muito transversais, mesmo que eu queira que o filme não seja só sobre isso, não é? Que é, bom, este homocídio dos povos indígenas do Brasil que acontece há muitos anos e que continua, agora de uma forma mais, mais camuflada, mas vai ser um filme, obviamente que o ponto de partida é um rapaz que nos interessa filmar e que sabemos quem é ele.